Delegacia Regional de Bacabal, noite já de segunda-feira, onde agora há pouco a equipe da Polícia Militar da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão apresentou o Rosinaldo Santos aqui na Regional de Bacabal. A informação é que o Rosinaldo teria tentado contra a vida da sua própria irmã. Uma confusão lá naquela cidade envolvendo aí alguns cachorros também. O certo é que a Polícia Militar foi acionada e o Rosinaldo foi apresentado aqui na delegacia. A nossa equipe vai entrar aqui na delegacia e acompanhar essa história de perto. Vamos tentar aqui falar com o Rosinaldo, que já se encontra aqui na delegacia apresentado. Vamos tentar aqui conversar com ele, não podemos mostrar o rosto dele aqui dentro, mas ele vai falar aqui. Vamos falar aqui com o Rosinaldo aqui. Foi aí, Rosinaldo, sua situação é essa? Bom, a minha situação eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz estupro, não tenho delito nenhum, o meu trabalho é muito sério, porque até agora não me deu esse tipo de tentativa. Quando me der, eu sou o primeiro a colocar a corda no pescoço e me enforcar. Por quê? Tentativa de estupro, de homicida, essas coisas aí, bom. Essa história do facão aí, que você queria cortar a sua própria irmã com o facão? Mentira, quando eles chegaram lá, eu não tinha facão, eu tava deitado, nem provocando ela eu não tava. A sua irmã falou, então acho que com a irmã também... Ela disse que você tentou cortar o rosto dela com o facão. Tá mentindo, tá mentindo. Corta ela com o facão. Tá mentindo, ela está mentindo. Pode ligar lá em Coronel Manel Inácio pra você ver se eu estarei errado. E essa história foi por causa de alguns cachorros? Explica aí, Rosinaldo. Os cachorros, ela trouxe de Goiás, lá pra aquela região. Bom, eu tenho uns filhos, só que ainda não tá registrado no meu nome. Meus filhos, nenhum é registrado no meu nome. As mães negam, tudo, e eu querendo botar pro eixo. Porque é pra mim também, aquelas coisas que eu arrumar, meus bens, é pros meus filhos. Tô certo ou tô errado? Né? Meus bens é pros meus filhos. Então, aqueles filhos que as mães negam, eu chego pra botar pro eixo, tudo direitinho. Essa confusão é porque os cachorros teriam o mesmo nome dos seus filhos? Ah, o nome da minha filha e o nome de outro vizinho lá também. Isso é o nome dos cachorros? Ó, é. O nome da minha filha é Roátila. Roátila. O nome do cachorro de Roátila. Ela falou que os nomes dos cachorros já vêm lá de Goiás assim. Bom, e será que um... Será que o direito admite um... E Rocinado, mas tu acha que ela fez isso pra quê? Pra te provocar, foi algo do tipo? Você acha que... Ela disse que já tinha o nome dos cachorros antes de... Bom, você acha que dentro do direito uma moça com 19 anos de idade, ela não poderia saber? Faz muito tempo que eu explico que o nome da minha filha é Roátila. Tá entendendo? Inclusive, bom, você acha que se eu fosse culpado, eu estaria aqui explicando a verdade? Qual seria a maneira pra resolver essa confusão? Já que você disse que ela colocou os nomes lá dos cachorros, que são os nomes dos seus filhos. É, bom, eu não queria assim, errado do tipo que ela queira fazer. Porque é invasão de pervacidade, é egoísmo, é invasão de pervacidade. Você sabia? É. Como é que você vai colocar o nome de um cães em gente? Então, a confusão foi só por causa disso. É, eu queria... Aí você tentou cortar a tua irmã. Não, negativo, é mentira dela. É mentira dela. É mentira. Você queria cortar a história do facão, você queria cortar a sua irmã. É mentira. Os homens lá no velório, eu vinha vindo e os homens me encontraram, pediram o facão e eu entreguei. Numa boa. Tá aí, esse aqui é o Rosinaldo sendo apresentado aqui na delegacia. A irmã dele não quer falar aqui a respeito do assunto, mas, segundo ela, o Rosinaldo aí tentou aí cortar o seu rosto com um facão. Tentou aí contra a sua vida. Tudo isso aí por conta da questão de alguns cachorros. Rosinaldo aí diz que a irmã teria colocado o nome dos cachorros de propósito, parecido aí com o nome das filhas dele. Mas ela nega toda essa situação. O certo é que essa confusão terminou aqui na delegacia regional de Bacabal e o Rosinaldo vai ter que se explicar aí para o delegado plantonista.